Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é terça-feira, 14 de junho de 2022, tempo de reflexão do Domingo da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14 Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Regis Fontes, referente a Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20. 3 Coríntios, capítulo 15 A carta de Paulo aos Efésios segue uma estrutura comum aos seus escritos. Na sua primeira parte, Paulo se ocupa com ensinar a sã doutrina. Na segunda parte, Paulo dedica-se a instruções e exortações baseadas no que foi ensinado. Nosso trecho se encontra na segunda parte da carta aos Efésios, por isso não espanta que ele seja uma exortação. Cristãos sejam diferentes dos não cristãos, tanto quanto a luz se distingue das trevas e a sabedoria se distingue da insensatez. Existe uma realidade interna que distingue profundamente um ser humano que foi salvo por Cristo de alguém que não o segue. É esperado que essa realidade se manifeste externamente em nosso proceder. Mas comumente erramos em pensar que isso vai acontecer naturalmente, sem necessidade de esforço pessoal. Construímos uma desnecessária oposição entre a graça que nos salva e a responsabilidade em viver de forma compatível com tal salvação. Falhamos em ver nossa salvação como um processo no qual, embora sobre o controle soberano de Deus, tomamos parte ativa. Paulo mesmo não esperava uma postura passiva dos cristãos, tanto que em outra carta aos filipenses, ele ordena que desenvolvamos nossa salvação com temor e tremor. Ele não esperava que isso acontecesse naturalmente. Justamente por ser assim que Paulo nos exorta a viver com sabedoria e a buscar, intencionalmente, nos diferenciar dos tolos e insensatos. Vejam como cada característica empregada pelo apóstolo para descrever o proceder dos sábios envolve um compromisso intencional. Aproveitar as oportunidades, reconhecer que os dias são maus, entender a vontade do Senhor e encher-se do Espírito. Em marcado contraste, os insensatos são descritos como descuidados, até mesmo entregando-se à embriaguez que nada produz, se não com tendas de solução, devassidão. Reafirmando a inexistência de incompatibilidade entre soberania divina e responsabilidade humana, essa vida sábia e intencional precisa ser animada pelo poder do Espírito. Por isso, a exortação para que nos enchamos dele. Isso exige algo de nós, mas graças a Deus, são coisas simples e prazerosas. Cantar, louvar, encher nosso coração de gratidão, é assim que Paulo fecha essa passagem. Ora, se essas coisas nos encherão do Espírito, São elas que nos tornarão sábios e diferentes. Irmãos, por isso, meu convite para você é que, se possível, você hoje encha sua casa de louvores. Não só escute, cante. Se estiver com sua família ou em grupo, cante com eles. Declarem juntos a Deus suas belezas e suas maravilhas. Ore em agradecimento. Peça a Deus que o lembre das várias razões para agradecer e confie que o Espírito fará com que esse não seja um mero exercício mecânico e fingido. A palavra garante que sua vida será diferentemente sábia. Oremos. Por teu Filho Jesus. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria. Interdito Presente, que é um Filho Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto